Olá, eu sou a quiropraxista Juliana, da unidade da Vila Ré. Nós estamos aqui na rua Pangolá, 356, bem pertinho do metrô Patriarca. Para vocês terem ideia, era cinco minutinhos a pé, então é do lado. Aqui são as nossas assistentes, a Isabela e a Rafaela. A Rafaela está com a gente no período da manhã e a Isabela no período da tarde. Nós temos aqui duas salas de ajuste. Aqui faz parte da nossa recepção também e a gente usa esse espaço. Aqui a gente deixa uma mensagem, cada semana a gente vai trocando essa mensagem para as pessoas lerem. Aqui é um quadro explicando um pouco melhor do nosso sistema nervoso dentro da nossa coluna, o que tem a relação da nossa coluna com o restante do nosso corpo. E aqui é onde a gente faz o nosso bate-papo com as pessoas que vêm pela primeira vez aqui fazer a avaliação com a gente. E aqui do lado a gente tem o nosso espaço Kids. Criancinhas, bebês, eles ficam aqui esperando para serem ajustados. Bom, então essa é a nossa unidade Vila Ré. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, de curtir, comentar. E espero você para avaliar sua coluna aqui também e toda a sua família. Tchau. 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 Tchau.